O Flamengo, a rivalidade com os clubes, ela sempre vai existir com os clubes da região, mas os clubes da cidade em si, mas ela de uma certa maneira, ela está perdendo a importância quer dizer, Vasco, Fluminense e Botafogo estão virando para o Flamengo que é o Espanhol, e o Flamengo será que vai ter como grande rival um clube paulista um Palmeiras, um Corinthians, ou talvez um Sul-Americano, se continuar essa trajetória, é assim é isso que a gente vai ver, porque a gente não vê capacidade de reação dos outros clubes, de organizar a casa e quando a gente olha para as finanças aqui dos clubes eu te confesso que apesar do futebol você ter uma capacidade de transformação muito rápida, que muito setor econômico não tem o nível de endividamento do trio aí carioca, está num tal patamar que eu tenho a sensação que ele já está virando fio, sabe, talvez talvez não dê mais para você só com base na gestão conseguir resolver múltiplos principalmente considerando que agora a situação vai piorar vai piorar para esses clubes vai piorar dramaticamente o que você vê aí dessa rivalidade aí rapaz, porque é triste a cidade as rivalidades em movimento até, se a gente pega Belém lá que é uma maravilha Paissandu e Remo vivem ainda aquele negócio que dá a vida para os caras Porto Alegre Fortaleza o Brasil inteiro quer dizer o Flamengo parece que está perdendo é como se ele deixasse de se importar com os não é lógico não é o papel dele mas os adversários a perda da importância dos clássicos isso me parece ruim e parece a trajetória não? Isso e também só complementando Mauro se os clubes os rivais locais vão reagir também a essa a essa ascensão do Flamengo a gente conversou ontem com o Marcelo Paz presidente de Fortaleza e falava também da importância da rivalidade com o Ceará que um um acaba puxando o outro você acredita nisso? Analisando também o trabalho de gestão de Botafogo Fluminense Vasco Bem eu vejo aí assim esse caso do lado do Ceará é bem interessante porque Fortaleza e Ceará de fato já fizeram até algumas ações conjuntas para promover seus clássicos seus duelos eles têm a rivalidade acho que num ponto interessante porque conseguem entender que em alguns momentos eles têm que dar as mãos e isso é um tanto quanto óbvio mas não na cabeça de dirigentes muitas vezes eu entendo que no Rio de Janeiro realmente a disparidade está muito grande técnica financeira financeira e consequentemente técnica no momento que o Flamengo se acertou você pega o caso do Botafogo é muito difícil ver uma saída porque o Botafogo tem a maior dívida do Brasil tirando o estádio do Corinthians somar a dívida do Corinthians contando o estádio é uma situação como o estádio é a parte é o fundo aquela coisa toda contando só as dívidas do clube o Botafogo tem a maior dívida do Brasil segundo o balanço do ano passado então é um clube que não está longe de ser um dos que tem maior receita e tem a maior dívida então é uma situação não aparece uma solução você não vê uma solução agora quer virar clube empresa buscar investidores que é uma operação que eu acho que agora fica mais complicada nesse cenário você busca investidores quando não há dinheiro quando a gente vai viver uma crise que talvez seja a maior da história talvez superior à crise de 29 a gente não sabe onde isso vai parar então o Botafogo está em uma situação muito difícil o Fluminense é um pouco mais equilibrado mas também com dívidas muito grandes com receitas que não são boas o bastante e o Vasco com potencial maior que tem uma torcida mais numerosa mais espalhada pelo Brasil uma das cinco maiores do país ele é também vítima não só do problema econômico mas da guerrilha política que é no clube os problemas a rivalidade de grupos políticos os enfrentamentos são terríveis o Vasco ele vai aos poucos matando a si mesmo é um negócio assustador ninguém consegue ter paz ali nunca há paz é difícil você conseguir reerguer um clube num cenário como esse o que eu percebo é que a rivalidade ela é muito forte ainda claro dos três pontos em relação ao Flamengo mas com esse mundo globalizado com a aproximação de torcedores de diferentes regiões até países em função da existência da internet é natural que o Rubro Negro comece a olhar para outros estados comece a olhar para times de São Paulo do Sul eventualmente Belo Horizonte da Argentina onde for porque pode até o Flamengo perder para o Flamengo esse Botafogo para o Vasco mas é muito difícil imaginar que nos duelos isso vai acontecer com muita frequência eu me lembro até que no último jogo Flamengo e Botafogo até escrevi sobre isso e alguns torcedores do Botafogo ficaram aborrecidos eu falei o Flamengo venceu o Botafogo como quem vence um time pequeno não é clube pequeno um time um time pequeno porque o time do Botafogo é muito mais fraco e o jogo foi o que o Botafogo resistiu ali teve um contra-ataque fez um gol no lado impedimento mas ficou ali se defendendo tomou um gol no segundo tempo tomou um gol acabou os jogos de grande contra pequeno muitas vezes seguem esse roteiro resiste apanha apanha ali toma pressão tomam a zero tomam outros gols porque é difícil manter a concentração aquela entrega marcação o tempo todo um deixa espaço para o outro que é bem melhor e já houve o contrário também houve momentos que já foi ao contrário o Flamengo com times ruins e o Botafogo com times bons mas é muito difícil se mudar hoje porque a diferença de grana é muito grande então acho que é natural que o torcedor do Flamengo comece a virar outros rivais em função dessa ascensão rubro-negra que é um declínio terrível dos outros três agora sair desse buraco é muito difícil de fato os três estão tentando sobreviver nesse momento